Call Inboxing de Julho parte 3 O primeiro livro que eu tenho para partilhar é um livro de banda desenhada A Levoire está a lançar mais novelas gráficas com o público E eu vou colecionar algumas Este é o Traço de Giz, do Miguel Anjos Prado A Cristina, do canal Books and Beards, tem-me recomendado imenso este autor Porque mesmo quando eu vi que eram uma das novelas gráficas que ia sair Agarrei-me logo a ela Há outras que eu vou estar atentas também Mas depois vocês vão vê-las aqui nos próximos book hauls Um outro livro que eu queria partilhar Que saiu este mês e que eu comprei Comprei ainda de antes para a minha mãe Mas vou mostrar aqui neste book haul Porque eu sei que há pessoas que gostam deste autor É Os Herdeiros da Terra do Ildefonso Falkundes Que é a continuação da Catedral do Mar É ficção histórica Está relacionado com uma catedral na zona de Barcelona E agora a parte do Unboxing Mais um pacotinho do Awesome Books O que será que está com a aventura? Eu sei o que é que está O livro está em boas condições Para os meus padrões pelo menos Há capas mais bonitas mas esta está ok O próximo é American Pastoral Também do Philip Roth Que é o primeiro da trilogia Qualquer coisa a América O I Married a Communist Eu penso que seja o segundo Este livro Tem assim Este recorte na capa Não sei se vocês conseguem ver É obviamente que esta parte Não está em muito boas condições Mas isso é o que acontece Em livros com recortes Eu comecei a ler este livro Em formato digital Mas eu acho que vou gostar muito mais De lê-lo em formato físico Por isso mesmo é que o comprei E comprei a trilogia inteira De Incalá Sincer Em que o último é The Human Stain Também do Philip Roth Estas edições são todas da Vintage Eu penso que o primeiro e o terceiro livro Estão 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 com capas parecidas Aqui o segundo é que vai testuar Mas a mãe não me Não me incomoda Este o terceiro Também capa Tem aqui Um amassizito Vários amassos Mas pronto Não me Não me incomoda O texto do livro está Em ótimo estado E agora sim Já posso continuar a ler O American Pastoral E limbar Porque estes livros estão cheios de bola Pronto Foram Estes Os livros que eu partilhei neste vídeo Já leram algum destes Livros Estão com alguma curiosidade Por algum deles Digam nos comentários E até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau